A gente começa essa edição do Balanço Geral falando de uma grande apreensão de várias drogas na entrada de Governador Valadares. Vai vendo aí. Olha lá, parece até a identificação, né? Olha lá, uma bandeira identificando. Aí já é outro tipo de droga. Olha lá, olha o tantão. São vários tipos. Como diria o outro, vários modelos, né? Uma mala cheia de maconha e até éxtase. Éxtase. Aquela droga sintética, né? Em sericórdia, tudo isso foi apreendido depois da abordagem a um carro de aplicativo na BR-259. Olha, duas mulheres foram presas na ação e a reportagem está aqui. Pode balançar. 22 barras de maconha, duas pastas base de cocaína, duas barras de crack e mais 100 comprimidos de êxtase. Essas drogas foram apreendidas em uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, próximo ao distrito de São Vítor, em Governador Valadares. Nós realizávamos a operação no posto nosso de fiscalização, que fica próximo a São Vítor, né? A operação Força Total, realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais. E quando, em determinado momento, realizamos a abordagem em um veículo de aplicativo, né? E após as buscas, foram localizados todo esse material. O sargento disse que um carro de aplicativo foi parado por conta de um problema. Nele, o cheiro forte chamou a atenção dos militares. Dentro de uma mala, nem mesmo o pó de café foi suficiente para amenizar o odor da droga. Ele tinha café, né? Misturaram o café para tentar atrapalhar o cheiro da substância estorpecente. Entendeu? Mas aí, deu para a gente sentir sim o cheiro. De acordo com a polícia, a abordagem foi por volta das 5 horas da manhã, quase no fim da operação. O carro foi encontrado na BR-259 e no porta-malas estava esta mala, carregada de drogas. Devido ao horário, né? Motorismo de aplicativo num horário desse não é normal. Essa foi aí que atiçou a nossa atenção, né? E é o nervosismo aí das duas mulheres, né? Quando nós fizemos a abordagem, elas demonstraram um certo nervosismo, né? E quando eles abriram o vidro, a gente conseguiu aí até mesmo sentir um certo odor da substância entorpecente. Foi quando aí atiçou mais ainda a suspeição da gente. Foi quando aí abrimos a porta-malas, né? E aí foi quando localizamos nessa mala todo esse material era apreendido. Duas mulheres foram presas. Elas disseram à polícia que iam receber pelo transporte das drogas. Foram presas aí duas mulheres, sendo uma de 24 anos e a outra de 27. Elas são oriundas aí de contagem. Porém, elas pegaram essa droga em Belo Horizonte para ter o destino final, é a cidade de Conselheiro Pena, né? E elas contaram para a gente que recebiam uma quantia de 300 reais cada para levar esse material até a cidade de Conselheiro Pena. Para o militar, a apreensão da droga desarticula grande parte da traficância em Conselheiro Pena. Uma apreensão dessa, ela é muito bom para a população porque ela dá uma quebra no tráfico de drogas. Você imagina o material desse aí todinho na mão dos traficantes. Aquilo ali, eles não vendem só aquilo ali. Eles misturam outras substâncias para fazer mais drogas ainda. Então, você imagina a cidade igual a Conselheiro Pena, com a cidade em tese pequena, né? Com o material todo desse de droga, né? A gente tirou aí de circulação essa droga e foi um bem muito bom aí para a população de Conselheiro Pena e região. Não haviam suspeitas contra o motorista de aplicativo que prestava o serviço às mulheres. Ele ia receber 1.500 reais pelo serviço. O sargento destacou a importância da atenção de motoristas de aplicativo para não se envolverem em casos semelhantes. Procurar saber quem você está levando, né? Porque uma viagem longa dessa, a pessoa não está aí na toa, né? Pensa assim, um horário desse também. Observar o horário. O horário. Observar que tipo de material. Observar se tem algum odor ou material. Entendeu? Aí é um caso assim de às vezes negar a corrida ou até mesmo denunciar aí para o 190 para que seja feita a abordagem até mesmo no local oriundo de onde saiu o entorpecente. Aí a questão toda, a pessoa se submeter a participar, né? Dessa, vou chamar aqui educadamente de prestação de serviço, né? Que é a prestação de um serviço clandestino ilegal, porque não há valor suficiente capaz de pagar a gente num vexame desse, né? Se é preso, agora vai responder processo para o tráfico de drogas. Tem que falar de onde que veio isso, de quem que é, para onde que vai. Vai gastar com o advogado. E tem que gastar porque o advogado, ele é essencial à administração da justiça. Sem ele, os autos não vão andar, né? Se não tiver advogado, vai ter que ter um defensor público, que também é advogado, né? Então assim, aí tem gasto com isso. Acompanhar isso aí na delegacia é coisa de 5 mil, 10 mil, né? Vai tocar o processo penal desse aí, advogado bruto mesmo, bom mesmo, que vai dar conta do processo, é coisa de 20, 30 mil, né? 15, 20, 30 mil. Quer dizer, aí arrisca uma aventura que, ah, mais uma vez deu certo. Pois é, mas uma hora não vai dar. Ah, então não entra nisso, gente. Ah, eu também vou ficar dando conselho aqui. Vou ficar dando conselho aqui, ah lá, é de outro país, né? O trem vem de outro país, olha lá. Cruz credo, mala cheia. É.